Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Laude Free Fire e hoje eu tô aqui com o Vini. Ó a tropa. Tô aqui com o Charim. Fala tropinha. E o Noda. Fala tropa. E eu, Gelli. Galera, no vídeo de hoje a gente vai jogar o novo mapa Bermuda, remasterizado, né, refeito. Não joguei nele ainda, vocês já jogaram ou não? Não, é uma vez só. Bem rápido. Mas realmente o mapa tá muito bonito, mano, os lugares novos estão muito bem trabalhados. Por enquanto ele só tá disponível no CS e nem tá ranqueado ainda, então é modo CS normal clássico, né. Então vamos jogar aí umas partidas, ver se a gente consegue ganhar e levar, porque o clássico talvez seja um pouco mais fácil ali, então vamos tentar ver bastante do mapa, mostrar tudo pra vocês aí. Então já deixa o like, se inscreve aí no canal, o canal da galera tá aí na descrição também e bora pro vídeo. Ah, mano, eu vou comprar, comprei M500, comprei M500. Esse mapa aqui parece gigante, velho. A gente tá em Adenquiz, não sei qual é o significado, né, vocês falem certo. Caraca, velho, que da hora, mano. Caramba, eles vão botar esse mapa no geral também, né. Caramba. Que da hora, velho, que legal, mano, na moral. Caramba, velho, que legal. Caramba, galera. Eu tô indo pro cima aqui, mano. Ó, tem um vendo aqui a meio. Nossa, o maluco já deu uns a cara. Mano, que mapa da hora, velho. Eita. Caraca, isso aqui parece um hospital, mano. Bileado. Ele tem um aqui. Boa, boa. Acabou. Boa, galera. De frente pro cara, o maluco me deu uma de eagle, tirou 90. Que tanto doido. 2,90 no peito de eagle, tio. Ó, o cara no mesmo canto, mano, me marcando. Ah, e cê vai lá e coloca um gel no meio do bagulho. Ah, já passei, tio. Ó, ó, ó. Capa. Marcado, vim. Tô contigo, não. De capa no mercado. Não vou pegar aqui nenhum, mano. Ó, o cara aqui na minha frente. Eita, pega. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Boa. Boa, não, já. Ah, não. O carinho do meu lado me salvou, cara. Não, não. Foi pra salvar, mano. Não, não, foi não. Passou direto, passou direto. Deitei. 50 no mercado. 50, 50, charinho. Não, toma aí. Indicando de novo. Boa. Boa. Boa, tá por aqui, eu acho, mano. Tá, tá por aqui. Nossa senhora. Ei, tá muito fácil, velho. Aí não tem nem... Isso só vale deserto, só vale deserto, pronto. Bora, bora. As quatro partidas, só deserto. As quatro não, porque a primeira não dá pra pegar deserto. Ih, peraí que eu tô do outro lado da parede. Aqui, aqui, aqui. Olha a cara aqui, Jair. Ó, já dei trilhões em um. A costa já, a costa aqui. Caiu, caiu. Parece muito, mano. Tá doido, cara. Não, parece. Ó, o cara deitou, o cara deitou na minha frente, velho. Os cara aqui parece bom, hein, velho. Gostei, não. Nossa senhora. Ai, põe. Fio, hein. Os cara aqui é muito bom, velho. Ih, já caiu, tava meando. Que isso. Nossa senhora, criador. Ó, ali na direita eles... Já tem, ó. Vou marcar. Eu fui mais de 60 no peito. Derrubei outro. Finalizei. Já tão levantando, eles tão lá atrás, ó. Tão não, tão levantando, não. Tão não. Tem um cara sempre deitando pra mim, cara. Esse daqui tá sempre deitando pra mim, Augusta. Ó, tá aqui comigo, ó. Ai, credo. Nossa. E tô cara na escada aqui. Tem dois em cima, atrapa. Um na janelinha. Tá de baixo, não, né? Ah, uai. Nossa, cai do lado do cara aqui. Nossa, mano. Eu vou atrás do cover. Tá do meu lado aqui no lixo, ó. Vai fazer... Vai se... Ah, não, mano. Invocou a fera, atrapa. Derrubei? Aqui, Noda. Aqui, Noda. Ah, vai me finalizar, mano. Derrupa. Tenta derrubar ele. Ah, não. Invocou a fera, mano. Ah, vou mandar dancinha nele também. Marcado, 90. Eita. Miserra. Da onde? Da onde? Da onde? Maraca, da onde? Boa, gente. Não. O Noda morre não fala nada, velho. Nada, mano. Claro que não, cara. Ele tem um? Ah, ia matar ele. Ah, o outro tá muito miado. Marcado tá miado, galera. Não entendei, não. Mano, arquei o cara ali dentro da casa ali embaixo, ó. Rapaz, esse branquinho aqui só quis me matar. Fiz só as costas de gerente. Nossa. Eles querem fazer o seguinte, mano. Todo mundo tem Clá no máximo aí? Tem. É, mano. Bora botar um Clázinho, mano. Brincar nesse modo. Você é, Luct? Eu sou muito lindo, mano. Nossa, você é, Luct? Credo. Luteadores do pancadão, bora. Ó o Gelli, ó o Gelli. Primeiro passo, sem vergonha. Primeiro passe. Malucu vindo aqui, ó. De frente, de boca. Ruxei nele, mano. Comentei o seu lado. Ó, socorro que tá tirando aí, mano. É só o Clá, é só o Clá, fi. Não tá mergando o chumbo. Ah, é verdade. Eu esqueci, foi mal. Ah, foi bom que eu pacientei. Eu tomei um escapão aqui, fi. Tá maluco, velho. Eu vou dar nesse aqui. Eu vou dar nesse aqui. Eu vou tomar nesse aqui, ó. Nesse peito, eu não vou morrer agora, hein. Mata ele. Quem é que tá comigo? É o Nuda. Bora, Nuda. Cheguei. Só tem ele. Ah, já foi. A nossa base, eu tô enxergando os dois. Tem o cara aqui em cima. Morri, galera. Deitei aqui. Como é que você chegou aí em cima, Gelli? Caraca, hoje eu saquei, velho. Cuidado, Tcheli. Tem um de tanto sem um dia. Tem meu parceiro. Aê, tá onde que eu tomei? Caraca, tem o cara lá no teto. Ô, Gelli, lá no teto, Gelli. No teto, no teto. Não sei como é que ele chegou lá, não. Que isso, meu parceiro? O cara tá dentro do teto. Ah, mano. Aí. Ah, safado, cara. Ah, não. Eita. Boa. Você é louco, tio? Tem uma janela aí. Aê. Caraca, moleque. Tem cara desgraçada. Tem cara aí, mano. Trezentos. Cadê o cara? Ah, acho que tá no telhado de novo, cara. Bora pro telhado, bora pro telhado. Vem pro telhado. Vem pra cá. Vai na frente. Pega isso, pega isso, pega isso. Nossa, mano. Esse cara é lagado, mano. Esse cara é lagado. Salve aqui, Noda. Boa, 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 boa. Subiu, subiu, subiu. Derrabei, derrabei aqui. Boa, Noda. Tem um outro por aqui. Esse cara tá aqui do fundo. Tô vendo ninguém. Tá aqui, tá aqui. Ah, bateu gelo. Tem outro em cima do telhado, velho. Aê. Esse aqui morreu. O de cima morreu. O de cima morreu. Outro comigo, comigo, comigo. O último que eu cheguei, então. Quebra o gelo, gente. Nossa, foi. Foi, foi já. Nossa, credo, velho. O cara lá já... Ai, meu Deus do céu. Os caras cairam. Tá, o cara não cairam lá na esquerda. Me matar esse cara aqui, pô. Me mata no começo. Não, não, não. Ah, o esquadro é atrás do cara. O esquadro é atrás do cara, vi. Ah, você é louco. Jogada, tio. Você é louco, pai. Peguei ele, peguei ele. Ah, trancou, mano. Dá pra subir, dá pra subir. Aê, tomei capa. Tô rilando, tô rilando, velho. Ixi, tá. Tô rilando, tô rilando. Ele tá conseguindo finalizar. Vou dar na orelha desse cara. Pulou, pulou. Ah, não dá pra levantar. Mano, tirei seis de dano do cara, velho. Ai, não deu pra trocar. Não deu bem. Ah, não. Quase, quase que eu dei um bem de sete. Ah, azul. Aê, não dá pra salvar o gelo, hein? Nem, não, não. Me salva o Sharipa. Ah, garoto. Ele não viu. Ele não viu. Não, acho que eles vão reto na ponte, pô. Ó, já tô subindo, já tô indo. Bora, 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 bora esse. Comigo. Dei um soco. Pega ele, pega ele. Tomei, tomei, tomei. Não me dá onde? Costa, base deles. Pega, penei. Tá correndo pra base deles. Tem mais um, tem mais um. Ah, tomei, tomei, tomei. Só vou entrar, pá. Tem um bobo. Não, não acertei, não me tiro nele. Vai, vai. Calma, calma, calma. Que? Eu vou me relaxar. Tomei, bora. Tomei no telhado. Caraca. Oxi. Alguém se rila aí. Boa, Jelly. Jogou muito, mano. Ah, não, velho. Bora, vim. Tô contigo. Ah, tomei. Cara, aqui, ó. Derruba ele, derruba ele. Dei 50, dei 50. Deitei, deitei, deitei. Tem dois em cima. Te mirando, não é? Tem um cara lá em cima mesmo, velho. Vou jogar uma granadinha lá em cima. Vamos lá. Não, tira isso aqui. Mais cataminhado. 75. Dois de 75 nele. Ô, Rilano. O hit, o hit, o hit. Bora, bora, bora. Vem cá, meu parceiro. O hit, o hit. Ah, deitou, 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 deitou. Boa, boa, boa. Eu finalizo que eu sou mal. Pronto. Ah, garoto, apelão, cara. Ô, ô, casual o bagulho. O cara vai querer apelar, fi. Vai morrer pro gás também. Ó, de alpe aí, de alpe aí. O de vermelho. Ah, puxou a 12, mano. Ah, ele apelou, cara. Apelou, usou duas alpes, usou duas alpes. Ó, ó. Apelou, apelou. Aí não, aí não, cara. Quebrou a regra, velho. Não é sobre nem brincar, cara. Tchau, tchau, tchau.